Aê, queridos! Bom dia! Dá um oi, querida! Bom dia, Estelinha! Tudo bem com você, né, querida? Ai, você sem educação, esqueci, né, meu povo? Eu falo, Estela, dá oi, ela. Você acha que você é quem pra me pedir oi? Eu sou quem compra sua comida pela internet, porque tem preguiça de sair, viu? Pelaça, gente, eu aí, me coupe. É, 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 é! Ai, tava levantando. Ai, meu povo, meus vizinhos já devem tudo achar. Ai, o louco acordou, pois eu tô me lixando pra vocês. Ninguém tá vindo pagar os pistôfricar, então eu não quero que me classifiquem como louco. Aliás, eu, hein? Tudo bem, meu povo? Bom dia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou ótimo. Maravilhoso. Os passarinhos estão ótimos também, mas pena que eu não perguntei lá pra vocês o que vocês estavam falando, né? Ah, ah. Ai, meu filho, é isso mesmo. Quando eu chamar, você fala, pode ser? Ah, tá bom. O que que vai acontecer no vídeo de hoje? O que que vai acontecer no vídeo de hoje, querida? Ela deve falar, mano, o que que eu fiz pra merecer um dono louco como esse? Bom dia, meu povo. Boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou ótimo. Olha só, o que que vai ter no vídeo de hoje? Hoje eu vou vlogar pra vocês mais um dia da minha vida na quarentena. Ai, se bem que meu dia tá tudo sem graça, que eu fico até sem graça de gravar vídeo pra vocês. Mas é o seguinte... Teve uma vez que eu falei assim pra vocês. Meu povo, o que que vocês querem ver no canal? Aí vocês falaram. Qualquer coisa que vem de você, tá bom. Então, aqui estou. Se você se reclamar desse vídeo... Você só tapa na cara, hein, querido? Brincadeira, meu povo. Então, eu vim aqui voltar pra vocês mais um dia meu na quarentena. Se bem que meus dias tá tudo sem graça, meu povo. Um desânimo. Mentira, não tá desanimada. Porque é assim, tem dias que eu... Ai, meu povo, eu não sei como que eu posso me dizer, viu? Como é que é? Não, meu povo, é porque assim... Meus dias tão tudo igual, que eu acordo, durmo e eu tô vivendo. Entendeu? Eu tô sentindo falta de eu poder sair, poder, sei lá... Então, gostando dessa quarentena, pra mim tá tudo horrível. Eu, no caso, já me acostumei, né? Nossa, meu povo, nas primeiras semanas eu tava enlouquecendo, falando... Meu Deus, eu quero a minha escola, eu quero shopping, eu quero tudo. Mas agora eu continuo querendo, mas já tô acostumada que eu tô dentro de casa. Pô, depois de tanto tempo, se eu não acostumasse, eu ia me tacar lá pra baixo da janela. Então, eu ia embora contra isso, né? Ai, eu, hein? Ó, com todo tempo que eu tô de quarentena... Tô em quarentena desde o dia... Dizer... Não acredito que eu esqueci. 16 de março. Foi numa segunda-feira, o último dia que eu fui pra escola. E a diretora falou pra nós voltar, porque a pandemia tava ficando muito séria. E aí, eu fui pro shopping rapidinho, dois minutinhos com um amigo meu. Nós comemos... Eu comi lanche. Era 10 horas da manhã, tá? Vomitei. E eu que rebolho contra isso. Mas, enfim, meu povo, hoje... Eu amo gravar esses vídeos pra vocês, sabe por quê? Porque não necessariamente eu preciso seguir um tema de vídeo específico. Eu converso com vocês sobre o que eu quiser, sobre o que eu quiser, sobre o que eu quiser. Sobre o que eu quiser, entendeu? E aí, meu povo, é bom que eu falo de qualquer coisa. Eu gosto de interagir com vocês. Eu amo conversar com vocês. Ai, adoro! Ai, meu povo! Ai, meu povo, bem que vocês podiam... Como é que eu falo? Ai, bem que vocês podiam estar aqui comigo, né? Como se fosse um ao vivo, Pedro? Não, não é necessariamente como se fosse um ao vivo, é outra coisa. Ai, não tô sabendo me explicar. Então, eu que rebolho contra isso tudo, tá, querido? Mas é isso, meu povo. Eu ia falar... Eu queria que vocês estivessem aqui pra estar interagindo comigo na mesma hora, mas isso é ao vivo. Ai, não é ao vivo que eu quero falar. Enfim, pra eu não me estressar, vamos mudar de assunto. Meu povo, agora são. O relógio tá virado pra outro canto. Mas a última hora que eu olhei no relógio era 11h48 da manhã. Hoje é dia 3 de setembro. E esse vídeo não vai sair dia 5, dia 6 de setembro. Vai sair só pro final de setembro, ou em outubro, ou, sabe lá, quando Deus quiser, né, meu querido? Porque esses dias aí, meu povo, eu gravei um vídeo dia 11... Não, esses dias aí, enfim, eu gravei um vídeo em junho. Fui postar ele em agosto. Ai, muitos de vocês ficaram assim, meu filho, o que que aconteceu? O que diabos é isso? Porque ai, meu povo, eu gravo vários vídeos. E ai, eles vão ficando guardados. Até eu ir conseguindo postar eles, entendeu? Tem uns que eu quero postar antes, tem uns que eu quero postar depois. E ai, eles vão ficando pra trás, entendeu? É isso, amados. E o que que eu vou fazer agora? Tá, mas não sei, meu povo. Vou lavar meu rosto, vou fazer meu skincare, delícia, que você já conhece. Ai, meu povo, por isso que eu não trago tanto vídeo meu na quarentena em vlog. Sabe por quê? Porque meus dias são quase tudo igual. Mas vocês falaram que qualquer coisa que venha de mim serve? Então toma aqui, né, lindos? Vocês mandam em mim. Vocês pediu, eu trouxe, vocês gostaram, vamos pro próximo. Gente, ó a minha... Meu negócio de dormir, que mara. Vamos nos beijar. Pô, bora, delícia. Meu povo, falando em beijar... Ai, tô com vontade de dar umas linguadas, viu, meu filho? Olha, sem condições para isso tudo. Eu saio de um lugar pra falar, aí vou pro outro pra falar também. Ai, olha, gente, vocês que rebolam, encontra isso, tá? Que eu sou uma pessoa que eu gosto de falar. Nossa, se deixar, eu fico sete horas falando. Mentira, é muito. Haja pessoa pra me aguentar. Vocês me aguentariam, meu povo, sete horas falando? Eu acho que não. Não, um vídeo inteiro eu já tô assim, ó. Pede aqui, cala a boca. Imagina, sete horas pra caminhar, caminhar. Nem eu aguento. Mas enfim, meu povo que tá falando... Ah, beijar. Vocês beijaram nessa quarentena? Porque tem muita gente que eu conheço que beijou nessa quarentena. Inclusive, uma das minhas amigas beijaram nessa quarentena. Safada. Não vou falar o nome pra vocês. Só sei que a bicha beijou a boca, safada. Aí, ela começou a trabalhar. E aí, todo dia que ela vai pro ponto, ela encontra a pessoa. E aí, ficou naquela troca de olhares, não sei o quê. E ela só foi me falando, meu povo. É isso mesmo, minha filha. Vai, tem vontade de beijar, beija. Quer ficar, fica. Porque assim, a vida, ela é muito curta pra gente ficar se importando com pessoas insignificantes, tá? E outra coisa, minha filha. Olha os tempos que a gente tá. Isso é tempo de contar alguém que preste. Então, se aparece alguma pessoa na sua vida, investe. Vai que a pessoa é boa. Se for ruim, depois descarta, minha filha. Aí, beijou. Meu povo falou que o beijo foi maravilhoso, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu só fiquei assim, ó. Eu queria dar um beijo também em alguém, mas... Que lute contra isso. Vai ficar poutal. Pô, eu não mexer nessa coitina, não. Vocês acreditam? É pra acreditar em mim mesmo. Porque eu não tô saindo de casa nem pra comprar papel, pra limpar minha bunda. Que dirá pra ficar sem pra trocar essa leva. Meu povo, olha como o dia tá lindo. Incrível. Cara, doido pra ir num parque. Aff, olha a gente. Sem nenhuma nuvem. Que mara. Queria eu, viu? Meu povo, vocês viram o vídeo que eu fiz o tie-dye pro meu sobrinho? Meu povo, achei que ficou muito fofinho. Olha. É que eu ainda não passei. Nossa, parece que tá horrível, né? Ai, que horror. Gente, não me julguem. Por gentileza. Mas ficou bonitinho, ó. Imagina, gente. Ele com os braços engordinhos aqui. Ai, eu tô muito fofo, meu povo. Eu tô muito ansioso. Nossa, o lixão da mãe Lucinda ali. Misericórdia. Meu povo, eu tô muito ansioso. Cada dia que passa, eu tô mais ansioso ainda. Eu vou lá no berço. Fico imaginando ele lá. Ai, meu povo, eu tô muito ansioso. É igual o que eu falo. Eu nunca convivi com o bebê. Por mais que minha família tem bebê. A minha prima Babi, ela tem o bebê. A minha prima Tati, ela também tem o bebê. Só que, tipo, eu não convivo com elas. E também não vejo eles muito. Se eu vi os dois, se eu vi o da minha prima Babi umas quatro vezes, foi muito. E se eu vi o da minha prima Tati, foi duas vezes só. Mas agora é diferente. É a minha irmã que tá grávida. Então, eu vou conviver com ele todos os dias. Eu vou acompanhar tudo. Ficou assim, muito surreal. Sabe? Não vai ser a mesma coisa do que, tipo, ah, uma prima ter um filho. É a minha irmã. Ela tá na minha casa. Ele vai tá na minha casa também. Eu vou poder conviver com ele juntos. Entendeu? Ai, vai ser muito incrível. O Wesley também vai passar aqui alguns dias. Mas eu que fofo, meu povo. Não vejo a hora, mas por conta da pandemia, eu queria tirar foto, né? No dia que ele nascer, no hospital. Mas eu não sei se vai ser permitido. Por conta da pandemia, né, meu povo? Muitos hospitais não deixam. É a mãe e o pai só. Uh! Gente, é uma troca de cômodo sem noção, Pedro Henrique. Mas, ó, agora eu vou lavar meu rosto. Vem, meu povo. Eu umedeço, umedecido. O meu rosto. Nossa, tampando toda a luz, toalha. Me repolpe, né? Umedeço o meu rosto. Vem aqui com o meu resto de sabonete. Que isso aqui não é nem um sabonete. Isso aqui é um resto de bosta. É, esfrega, meu povo. Esse sabonete aqui, mãe, de vocês perguntam a sépsia. Eu mesmo? Porque eu estou ocupado, querida. Eu tô trabalhando, exatamente. Já vou descer. Como se o povo não pegasse, não tivesse mão, né? Ai. Ai, minha filha. Ai, não me estressa, Luciana. Nossa, gente, eu me estresso. Quando alguém vem pedir pra eu pôr a comida do Juna ou da Estela, tá vendo que o gato e o cachorro tá com fome. Por que que não põe? Parece que não tem dedo. Ai, estresso. Ai, eu tô aqui fazendo minhas coisas. Pedro, o que é? Vem pôr comida pro Juna ou pra Estela. Nossa, se eu olho assim, eu fico estressado. Mas, enfim. Prontinho. Agora que a toalha, meu povo. Eu sempre falo pra vocês, a gente nunca arrastar no rosto. Porque cria linha de expressão. Nosso rosto fica irritado, fica avermelhado. Envelhece também, né, meu povo. Conforme a gente vai fazendo isso muito, nossa pele vai ficando caída, envelhecida. Então, como a gente não quer, a gente quer chegar nos 80 anos, belíssimo. Pega a toalha, ó. Só pressionando na cara, tá bom? Ou no rosto, enfim, tudo faz. Nossa, eu odeio quando eu falo assim pra algum amigo meu, alguma amiga. Pessoa, não para de me olhar algo. Perdeu alguma coisa na minha cara? Aí ele ou ela vem e fala assim, quem tem cara é cavalo. Eu olho assim, aí eu, é? Não é que eu te perguntei nada. Oxi. Nossa, meu povo, eu ali dando a maior patadona na pessoa, ele vem acabando com a minha graça. Quem tem cara é cavalo. Não é? Quem leva um soco na cara é o quê? Aliás, porque se prometeu num lugar que não foi chamado. Meu povo, pra mim é tudo cara. Tudo cara, rosto, fuça, face, sabe? Tudo faz. Nossa, perdeu a bunda na minha cara. Nossa, gente, esse cara me irrita. Toda vez que eu tô gravando, ele passa assim, ó, pra minha cara. Não é uma cara qualquer, é uma cara de bunda mesmo, como se eu estivesse, tipo, cometendo um crime. Meu filho, me pôr, filho, trabalhando. Esse povo nem reconhece, né? Tanto de gente, meu povo. Ai, eu sempre ponho a toalha ali, mas ela sempre corta a luz. Esse povo que vê os outros gravando, os outros editando, as pessoas que realmente trabalham com a internet, eles cagam e andam pra isso. Eles realmente acham que não é o trabalho. E é tudo uma brincadeira, é tudo uma atiração de sarro. Olha só pra vocês que acham isso. Vocês que rebolam contra isso, tá? Aliás, sabe, meu povo? Eu odeio gente que fala assim pra mim. Ai, Pedro, mas você ganha dinheiro fácil, né? A Luciana fala isso pra mim. Nossa, eu tenho vontade de dar na cara dela. Fale assim, Luciana. Nossa, eu tenho vontade, meu povo, de escurraçar ela. Falar tudo que vem na minha cabeça, mas eu falo. Luciana, me poupe. Só. Porque, meu povo, se for catar pra falar pra ela tudo que eu penso, quando a pessoa fala que as pessoas que trabalham na internet ganham dinheiro fácil, senão essa pessoa ia ficar chorar. Eu falo assim, é fácil? É fácil, né? Você ter conteúdo toda semana, você interagir com o seu público, tentar dar conta de responder tudo. Ainda você tá exposto na internet pra qualquer tipo de pessoa, que você não pode escolher um padrão de público que você quer, você tá exposto pra qualquer pessoa que tiver te ver. Qualquer pessoa que vai te xingar, você tem que tá ali preparado. Você tem que ter uma saúde mental do caramba. Entendeu? Não é assim, é muito fácil, muito lindo. E outra coisa, pra eu começar a ganhar dinheiro na internet foi tempo. Não é assim, de dia pra noite, não, minha filha. Hoje você acha que isso é o quê? Eu acho que isso é o meu povo, me estresso. Mas o povo não pensa que tem que ter conteúdo novo toda semana. Entendeu? Conteúdos diferenciados. Porque de conteúdo igual no YouTube já tem um monte, então o público gosta de conteúdo diferenciado. Pra você pensar em um conteúdo diferenciado, é tempo. Vários dias você tem quebra de criatividade, você não consegue pensar num tema, fica desesperado porque acha que não vai conseguir postar vídeo novo. Entendeu? Nossa, meu povo, um monte de coisa por trás das câmaras acontece, mas as pessoas não reconhecem. Só vê a parte da gente postando os videozinhos, fazendo gracinha e achando que é tudo muito lindo, muito fácil. Não é não, tá? Ai, eu me estresso. É muito fácil. Ai, essa minha gira é muito fácil. É muito fácil. Vem aqui ficar no meu lugar pra ver as coisas que eu passo. Ninguém me corra. Vem aqui ficar no meu lugar. Vem aqui ser ameaçado pra ver o que é bom. Porque o tanto de vezes que eu já fui ameaçada nessa vida, acho que é bom abrir o meu Instagram e botar lá me ameaçando. Não sei o quê, não sei o quê, eu vou matar você, não sei o quê. Como que uma pessoa fica quando alguém fala que vai matar ela? Fala que vai ameaçar a família e isso e aquilo. Gente, como é que a pessoa tem coragem de mandar isso pra outra? Ó, tem que ter muita saúde mental. E eu duvido que muitas pessoas têm quando falam isso. Essas pessoas são muito... Eu nem me importo, porque eu sei que não é fácil, então eu cago pra quando as pessoas falam isso. Aí eu, mano, você sabe das coisas que você tá falando? Não sabe, então cala a boca. Você tem um canal no YouTube? Você tem uma vida na internet pra falar? Aí, aí, quando você tiver uma, a gente conversa. Se caiu, caiu. Eu também já desceci com essa história. Acabei de jantar... Acabei de almoçar. Nossa, eu odeio essas ratoeiras de fio, mano. Que saco, cara. Acho que estraga total a vibe do vídeo. Mas enfim, meu pai que rebola contra isso. Meu povo, acabei de almoçar. A Luciana até Natal almoçando lá embaixo. Eu almocei primeiro que elas, porque elas gostam de ficar focando, fazendo graça. Ela falou, dá licença, minha filha, eu tenho mais o que fazer. Então eu fui almoçar primeiro. Comprei um bolo, meu povo, se chama Red Velvet. É de massa vermelha, com leite ninho. Depois eu vou mostrar pra vocês o resto de bolo que me vieram. Gente, pequeniníssimo. Eu paguei 40 conto. Nossa, achei um absurdo. Porque lá no site não tinha nem o peso da grama. Quantas gramas que vinha no bolo. Mas assim, eu também não sou obrigada. Eu não só adivinha, né? Se for vender um bolo, bota as gramas. Bota o que vem. Enfim, chegou aqui sua rasca do bolo. Aí eu comi um bolinho também, mas tava bom. O que importa, né? E aí eu subi com essa pilha de entulho. Que a Luciana falou, ah, leva pra mim. Eu olhei pra cara dela e falei, minha filha, você acha que eu sou obrigada? Mas eu, como um bom menino. Um menininho de bondade, eu trouxe pra ela, né? Aí eu vou separar o que que é o quê? Isso aqui é da minha irmã. Isso aqui é da Tainá também. Isso aqui é dela também. Isso aqui é dela também. Ai, meu povo, eu nem mostrei pra vocês que tava morrendo de fome. Que eu nem tomei café. Já levantei, fui gravar pra vocês. E aí eu fui descer, já tava o almoço, já tava quase pronto. Mas aí demorou um pouquinho também, né? Ai, se eu soubesse, tinha tomado café. Mas eu não gosto, meu povo, de acordar tipo umas 11 horas ou tipo meio-dia e já tomar café. Porque aí eu vou ficar sem fome. E aí a hora que for pra mim almoçar, eu não vou conseguir. Porque eu já vou estar satisfeito do café. Por isso que às vezes quando eu acordo meio-dia, eu prefiro não comer nada. Porque aí meu bucho já tá pronto pro almoço. O que é ruim. Porque às vezes que eu, quando eu não como nada, já vou direto pro almoço, eu passo mal. Porque tipo, eu não forrei o estômago com café, sabe? Eu já vim logo tacando arroz e feijão, acho que é muito pesado. E aí às vezes eu não consigo comer tudo. Mas enfim, meu povo, eu que vou rebolando contra isso. Já comi, comi arroz, feijão, filé de frango. Comi também couve, tava mara. Vocês gostam de couve, meu povo, é muito bom. E também comi o quê? Mandioca, frita. Foi tudo para a minha carreira. Gente, o único que não... Meu povo, o único que não tem muita roupa sou eu. Ai, Pedro, por quê? Eu tomo dois banhos na semana, meu povo. Vocês acham que eu sou obrigada? Uma gastação de água sem necessidade que eu fico sem entender, meu povo. O povo, ó, pijaminha da Tenal, uma graça. Gente, não uso muita roupa, não. Ó, uma, uma roupa só. Essa aqui é a minha blusa, que eu fico usando por cima de todas as roupas. E essa aqui é uma blusinha só. Essa aqui é para nós botar nosso pé. Essa aqui é aqui. Ai, meu povo. Ai, a sopinha do Martim, que a Luciana passou, meu povo. Ó, ficou muito fofinho também. Tô doido para ver ele usando, galera. Roxo. Cinzinho. Agora as meias, meu povo. As meias, eu adoro separar as meias. Sabe por quê? Porque eu não tenho. Aí, eu roubo de todo mundo, porque eu não sei se é obrigada, né? Essa aqui é a do meu pai, mas eu detesto essas meias grandes, porque o pé do meu pai é muito grande. E o meu não é igual o dele. Aí, o calcanhar fica no dele. Aí, eu vou botar essa meia, o calcanhar fica na minha canela. Aí, eu fico indignada. Por isso que eu não pego essas. Eu gosto de pegar essas daqui, ó. A soquete, sabe? Gente, comprei uma calcinha. Brincadeira, não é minha, não. Calcinha pequena, gente. Que deselegância. Ó, mais um pijaminha. Tô aqui, gente. Comprei também. Olha essa cueca. Tive que dar pro meu pai, porque eu detesto cueca boxe. Na verdade, eu uso algumas vezes, só que eu fico incomodado. Mas eu acho que eu também tenho duas boxe, porque eu sinto que eu tô usando shorts em cima de outros shorts. Aí, me dá agonia. Mas, essa aqui é a do meu pai. Saco, cadê a minha pequena pra eu roubar? Essa daqui, eu já roubei a do meu pai. Mas, gente, olha o tamanho do rombo que tem nela. Aí, eu uso assim mesmo, porque eu não sou obrigada. Vou embolar aqui, pego pra mim. A soquinha da Atena, tudo amarelado de bosta. Isso aqui também é a dela. Essa aqui é minha. Na verdade, meu povo, eu e meu pai, usam as mesmas marcas de cueca. Aí, pra saber qual que é qual, aí fica tudo difícil. Aí, eu roubo umas dele. Aí, eles ficam, meu Deus, cadê minhas cueca? Aí, eu falo, eu roubei. Mas, não tem problema. Meu povo, meu pai tem mais cueca do que eu. Agora, olha o tamanho dessas calçadas. Parece que é a cueca do meu avô. Se bem que agora, meu pai é vô, gente. Mas, não é o meu avô. É o meu pai que é vô. Dá pra entender? Ah, enfim. Eu queria que eu olhe. Tem umas cuecas que meu pai até colocou um A dentro. Pra diferenciar a de a Dilson, né? Mas, aí, tem umas que ele não coloca. Ah, eu roubo pra mim, por exemplo. Essa daqui não é minha, eu vou pegar pra mim. Porque eu tô sem também. Preciso comprar. Essa daqui é dele. Bola. Fica aqui depois a Luciana drobra. Essa daqui também é dele. E esse aqui é o meu samba canção. Gente, amo samba canção. E acabou, meu povo. Agora, eu vou ter que levar minha sopa pro meu quarto. É da tenapo dela. Ah, não sou obrigada, né? Vira mostrar essa parte do vídeo pro meu pai. Fala, pai, também contribuo com a Luciana. Pode me pagar uns 20 reais. É separação de roupa, meu filho. Eu não sou obrigada a isso, não, hein? Leaço. Agora, vamos lá, meu povo. As duas fofoqueiras. Fofoqueira, moça. Credo, duas línguas de trago. Cadê a tuca? Oi, querida. E aí, querida? Coisa linda, mamãe. Meu povo, vê se eu aguento. Olha a boquinha dela abertinha. Coisa gostosa. Gostosa. Vou deixar aqui a sopa da Tainá. E se ela tá achando que eu vou guardar a sopa dela, ela acha que eu sou... Olha, tá achando que eu sou o quê? Vou guardar a roupa de ninguém, não, porque eu não sou obrigada a isso. As minhas roupas, eu vou guardar, né, meu povo? Porque eu tenho mais do que a obrigação de guardar as minhas próprias roupas. A Luciana, meu povo, ela guardava a minha sopa. Só que aí, conforme o tempo fui crescendo, eu fui vendo que era muito chato, né? Ela passava, ela lava, ela passa, e ainda guardava, me poupe, né? Aí eu comecei a guardar sozinha a minha sopa. Ai, meu povo, a Luciana é como se fosse uma segunda mãe pra gente. Ela lava, passa, cozinha, seca, ela conversa, ela faz de tudo um pouco. Ó, um par, tá perdido pela casa. Nossa, obrigada. Aí ela fazia de tudo, meu povo. Guardava a minha sopa, lavava, passava. Aí eu comecei a guardar pra ela, né? Coitada, já faz tanta coisa, hein? Enfim. Gente, olha o mutueiro que tá isso aqui. Enfim, cadê minhas cuecas? Três cuecas, meu povo. Na verdade, duas, porque essa daqui eu roubei do meu pai. Pai, rebola e contra isso. Ai, gente, pega o dele mesmo. Amor, eu mandei ter filho homem? Não, eu mandei. Então você que lute, meu querido. É, isso aqui eu vou guardar aqui embaixo também. O que mais? Mas é uma canção. Amor, amor. Isso aqui é meu ou é do meu pai, será? Gente, é do meu pai. É do meu pai, é do meu pai. E essa é a minha blusa aqui. Vou botar, vou botar. Vou botar. Vou botar. É eu. Qual, querida? Não, é uma coisa que eu vou me estressar? Meu Deus, vou ver agora. Só menina. Viu como elas são língua de trapo? Oh, o que é, né? Pronto, meu povo. Agora, nós já pensamos guardar roupa e não tivesse uma porta? Olha que trapo que ia ficar. Agora, eu vou levar isso aqui lá pra perto do meu pai. E é isso. E aí, querida? Ai, gente. Essa estela é uma graça. Aqui, ó. Pronto. Isso aqui é meu. Minha chinela. Vamos ver o dia, como tá. Incrível. Graças a Deus. Olha que lindo, meu povo. E aí, queridas? Boa noite, meu povo. Já jantei. Agora, eu vou mostrar pra vocês a miséria do bolo. Olha só, meu bolo. Como que é o bolo. Meu, ele veio muito pequenininho. É que agora a gente já comeu. Mas, meu povo, eu devia ter tirado foto pra vocês. Mas, enfim, tá muito bom. É o que vale, né, queridas? Ai, meu povo. Comi, comi da hora. E você, querida? Gente, eu tô chorando. Olha isso. Estela Céssica, você tá arrasando, né? Coisa linda, mamãe. Olha, tô chorando. Celhosa. Gente, olha, tá toda esparramada. Se bem que tá... Se bem que tá um calor aqui, meu povo. Um calor aqui. Só pela misericórdia. Ela tá toda esparramada, ó. Ai, meu povo. Sem condições para isso. Ai, meu povo. Rachei, viu, com a Estela. Gente, essa marmotagem aqui. Que saco. É que eu comprei comida pra Estela. Meu guarda-roupa. Ai, que lute. Ai, meu povo. Eu tô com uma preguiça de sair de casa, né? Eu já tinha preguiça antes. Agora, na pandemia, isso triplicou a preguiça que eu tô com vontade de sair de casa. Aí, eu comprei a comida da Estela pela internet. Ai, isso aqui é a notinha fiscal. Eu deixei aqui, ó. E aí, ficou. Ai, meu povo. Deixa eu mostrar pra vocês. O que aconteceu com o meu filho. Deixa eu abrir a cama aqui debaixo pra eu sentar. Porque, nossa. Obrigada, Deus. Meu povo. Eu quebrei o meu computador no muro, cara. Juro. Nossa, minha gente. Vocês precisavam de ver. Olha isso. Olha isso, galera. Meu povo. Olha a situação do meu computador. Eu estou sem acreditar. Não, desculpa pra vocês. Eu tava jogando, né? Tava jogando T-Simes. E aí, é assim. A minha família, meu povo. Lotada. Tem o pai, tem a mãe. Mais quatro filhos. Um cachorro e um gato. Ai, eu não tava conseguindo dar conta de tudo. Porque, assim. Eu tinha dois filhos. Ai, eu fui fazer nheco, nheco, no xeraco, tcheco. Pra eu ter mais um. Ai, o jogo me enviou dois. Eu não pedi gêmeos. Ai, veio gêmeos. Eu tive que cuidar, né? Porque eu não ia jogar outro no lixo. Ai, meu povo. Eu tive que cuidar de todo mundo sozinho, né? Porque o resto... Enfim. Ai, eu não tava dando conta, meu povo. Eu pedia pros bonequinhos fazerem os negócios. Eles não faziam. Ai, eu fiquei estressada e soquei o computador. Nossa, eu juro que tava me irritando. Me arrependo, me arrependo. Porque eu podia, o quê? Tentar morder o meu queixo. Ou tentar morder a minha cabeça. Mas não ia conseguir, justamente. Mas, pô, foi muito sem pensar. Eu me estressei, passo, ok. E aí, eu tô aqui. Sem a tela. Eu fui tentar comprar uma, né, meu povo. Só que, cara, as telas são tudo 500, 600. Uma até de 700 reais. Eu não vou pagar esse preço. Porque da outra vez que eu quebrei. Como é que eu quebrei? Ah, eu tava editando um vídeo na cama. E aí, eu deixei. Eu, tipo, tinha acabado o vídeo tarde. Era umas três e pouco da manhã. E aí, eu tava com preguiça de levantar da cama. E aí, durante a noite, que eu tava me mexendo. Deixei o celular cair em cima do notebook. Aí, eu levantei a tela, que tava toda rachada. Aí, eu comprei. Meu povo, eu paguei 249 numa tela. De 200 reais pra 500 já é muita grana, né? Então, eu vou deixar a tela assim, por enquanto. Eu consigo ligar ela na TV. Eu consigo ligar ele na TV, meu povo. Tá vendo que ali tem um cabo USB. Então, eu consigo ligar ele. Mexer só com a visão da TV. E a tela mesmo já foi pra beleléu. Mas, enfim, meu povo. Me exaltei e dei um soco no meu computador. E ainda quebrei ele. Ai, que ódio. Enfim, meu povo, foi muito sem pensar. Não façam isso, tá? Quando você se estressar, tenta morder o cotovelo. Morder o céu da boca. Qualquer coisa. Mas, olha... Ai, meu povo, vocês sabem que eu vim pro mundo sem muita paciência, né? E aí, qualquer tipo de coisa, eu me estresso. Olha, agora ela ficou verde. Nossa. Minha filha, pelo amor de Deus. Enfim, meu povo. Vou ficar a tela assim até eu conseguir achar uma mais barata. Ai, não sou obrigada a gastar 500 quanto não, meu povo. Ai, Pedro, mas foi culpa sua. Eu entendo, meu povo. Eu reconheço isso. Concordo com vocês. Mas, meu povo, pra quem pagou 230, 570 já é uma puta diferença, né? Eu não quero pagar tudo isso, não. Sendo que uma vez eu já paguei 240. Ai, que palhaçada. Mas eu que rebola contra isso, né, meu povo? Ai, não sei, meu povo. O que mais que eu vou fazer no meu dia? Não sei se eu encerro já o vlog. Vocês gostaram desse vídeo, meu povo? Comenta aí embaixo pra me saber. É porque eu não fiz praticamente nada, né? É que eu gosto mais de trazer vlog pra conversar com vocês, né? Nem pra trazer o que eu faço. É porque eu gosto de falar com vocês. Eu amo interagir com vocês, conversar. Eu me sinto muito bem. Me faz muito bem. Eu amo. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Mas é isso. O que mais? É porque também o povo fica tudo em casa e aí eu fico com vergonha. Não é que eu fico com vergonha. É porque eu tenho medo do que as pessoas vão achar de mim. Porque vocês sabem que eu não sou uma pessoa comum. Tipo, gente, boa noite. Tudo bem? Hoje eu vim trazer um vlog. Eu não sou assim de jeito nenhum. E nem outra encarnação é você. Eu sou assim, ó. E aí, queridos? Hoje eu vim... Entendeu? Mano, eu tô totalmente louco. Mas, enfim. Eu amo esse meu jeito. É porque eu fico pensando, meu Deus, será que as pessoas vão achar que eu sou louco? E que se achem também. Porque eu não tô nem aí pra ninguém, entendeu? Mas, enfim, meu povo. Às vezes eu fico com um pouquinho de vergonha. Mas, sem problema. Conforme o tempo, eu tô trabalhando a vergonha em minha vida. Tô aqui, meu povo, conversando com a minha amiga. Que o crush dela... Lembra de tarde? Aquela mesma amiga que eu falei pra vocês de tarde. O crush dela falou que ela tava sendo muito seca. Que ele mandava mais de 10 mensagens. Ela só mandava duas. Aí eu acabei de mandar o áudio escurraçando ela. Falei... Você achando, sei o que, minha filha? Hoje em dia já tá ruim pra achar uma pessoa. E quando você acha que você quer ficar fazendo graça, pois trate de responder ele. Ele falou que ela era muito seca e não sei o quê. Aí eu falei que isso brocha qualquer um, entendeu? Eu mesma já passei por muita situação, meu povo. De eu estar lá conversando com a pessoa. Tá super inteirado no assunto. Mandar 10 mensagens e a pessoa só me mandar uma. Fala, gente, né? De desanimar qualquer um. Aí eu falei... Eu sei que não muda esse jeito, não. Você vai acabar perdendo ele. Ela falou que não vai mais ser. Agora é só ver. Ai, meu povo. Mas é isso. Creio eu que eu não vou fazer mais nada agora de noite. E meus dias estão sendo bem assim, galera. Ah, hoje eu não fiz lição também. Porque eu já acabei as lições dessa semana, meu povo. Nossa, a melhor parte da minha semana é quando eu sei que eu acabei as lições e não tenho mais nada pra entregar. Eu me sinto alívio. Sabe, meu povo? Várias vezes eu já comentei com vocês que tem muita lição que eu não sei fazer. E eu me estresso. Eu choro. Porque eu não consigo fazer. Mas eu quero fazer pra eu poder ganhar nota. Só que eu não sei fazer. E aí eu me estresso. Eu fico me xingando. Fico batendo na minha cara. Como se eu tivesse culpa, né? Mas eu não tenho. Hoje, palhaçada, eu não tô recebendo explicação. Não tenho que me estressar coisíssima nenhuma. Ficar tirando da minha paz por causa dessas lições véias. Até babei. Mas enfim, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Comentem embaixo o que vocês acharam. Se vocês quiserem mais vídeos assim. Mostrando o meu dia a dia da quarentena, tá bom? E é isso, meu povo. Um beijo muito, muito, muito vocês. Muito obrigada por tudo. É nóis. Falou. Tchau.